Vamos acompanhar o Alano por aqui. Argo lá na casa deles, e a gente sabia que seria um jogo muito difícil. Batalhamos, lutamos, mas não conseguimos futebol dessa forma. Não, você esperava, rapaz, o Serra da forma que estava hoje, quase 35 mil pessoas, e mesmo após o jogo, o coro da torcida, né? Mexeu com vocês isso? Cara, eu ali dentro de campo, a gente escuta bastante, né? Pô, hoje foi incrível, né, o que eles fizeram, sem palavras. Dizer toda essa seriedade. Foi um espetáculo a parte que eles fizeram ali, da parte deles, e infelizmente não conseguimos dar essa alegria a eles. Também pedi desculpa aos torcedores que vieram aí e nos compareceram. Gastaram um pouquinho do seu tempo pra estar aqui do nosso lado, mas que domingo temos uma grande batalha pela frente, precisamos deles junto com a gente, como sempre eles estão. Alano, qual que é o peso dessa eliminação pra sequência da temporada? Olha, eu acho que são duas competições diferentes, sul-americano é um objetivo, brasileirão é outro, brasileirão é um campeonato muito longo, e agora a gente só tem que focar no brasileirão, que é o mais importante pra nós. E o time no brasileiro mostrou uma reação, né, hoje era outro campeonato e tudo mais. O torcedor pode ter esperança de que o Goiás vai brigar por coisas melhores no brasileirão? Sim, sim, eu acho que mostramos, já estamos trabalhando em busca disso. Eu, com pouco tempo que cheguei, eu posso dizer isso, trabalhamos arduamente pra conquistar patamares muito maiores da nossa posição do brasileiro, e vamos lutar pra isso. Obrigado, Alano, né, passa aqui pela zona mista, desculpa aí, Geliezer, Thiago, mas, factual, o Alano foi o primeiro atleta que deixou o vestiário do Verdão após a derrota para os estudiantes, e, consequentemente, a eliminação na Copa Sul-Americana. Perfeito, André Rodrigues, prioridade total pra você na zona mista, você saindo agora do estado de Serra Dourada, FM 90.7, obrigado pela audiência. Meus amigos, evitem, nesse momento, a BR-153, o informa... Hoje, Tadeu, coisa linda no Serra, hein, 35 pessoas praticamente empurraram os 90 minutos após o jogo, né, seguiu o coro, então, o seu sentimento, nesse momento, após a festa linda de hoje no Serra Dourada, Tadeu? Ah, pelo resultado é de frustração, né, de ter o som interrompido, mas, não só após o jogo, né, durante o jogo inteiro, né, o torcedor fez algo incrível, algo que já tem feito, né, há muito tempo, e hoje, acredito que o nosso torcedor teve uma atitude que em poucos torcedores, em poucos lugares a gente vê, né, a equipe sendo desclassificada dentro de casa, dentro do Serra, e a torcida fez o que fez, com certeza é algo pra... pra dar energia pra nós na sequência, sabendo da tristeza deles, eles também... a nossa visão é de que eles entendem que a sequência, ela é difícil, é dura, e que eles são a peça fundamental pra gente jogar contra tudo e todos, e no final da temporada, ter uma... ter uma alegria. Você fez parte daquele elenco que foi eliminado da Copa Sul-Americana em 2020, a eliminação de hoje é mais dolorida do que aquela? Ah, muito mais, né, essa é uma competição diferente daquela, né, são uma fase de grupos aí, muito boa, gerou uma expectativa muito grande, de um adversário, que é o Estudiantes, né, que é uma equipe acostumada a jogar Sul-Americana e Libertadores, e hoje soube controlar a partida, então, a frustração é muito maior, porque gerou uma expectativa muito grande, né, mas precisamos olhar em frente, seguir em frente, trazer o que aconteceu aqui hoje, que é algo incrível, que vai nos dar a energia suficiente pra gente... ... ... ... ... ... ... E agora é um foco único, né, no Brasileirão, o time já conseguiu sair da zona do rebaixamento, o que o torcedor pode esperar do Goiás nesses 20 jogos aí que restam? A gente tem que deixar pra trás agora a Sul-Americana, porque não volta mais, né, em frente agora ao Brasileiro, e olhar pelo que a gente fez nessas quatro últimas partidas, belos jogos, a equipe fazendo grandes partidas, e a gente precisa seguir, tirar esse exemplo, e procurar melhorar. Temos um jogo dificílimo no domingo, pra nós é uma decisão, vamos encarar como tal, e vamos procurar fazer um grande jogo lá, e continuar pontuando, e tendo o desempenho sempre melhor do que a gente vem tendo. Tadeu, eu não quero entrar na questão financeira, não, a questão artística, técnica. Você seria favorável, Goiás, mandar os grandes jogos da Série A aqui no Serra? Ah, a gente tá habituado muito à Serrinha, né, já há muito tempo a gente já tá, já tá acostumado com tudo o que tem a Serrinha, é claro que o Serra é algo nostálgico, né, é muito bacana, principalmente pro torcedor, né, a minha primeira temporada no Goiás foi aqui no Serra, né, então, também é muito bacana voltar aqui, mas a Serrinha se tornou a nossa casa, e a gente tá habituado, né, você vê que não é desculpa nenhuma o resultado de hoje, é que a Serrinha a gente tem jogado há muito tempo lá, e isso também é importante, né, quando tá bem habituado ao estádio, ao campo, claro que o torcedor, às vezes, pede o Serra, porque a torcida do Goiás é muito grande, é gigante, né, e talvez não todo mundo consiga ir ao jogo, mas independente de onde for, a gente sabe que o torcedor, ele vai ser a peça-chave, e a gente vai dar a nossa vida pra poder trazer sempre a alegria pra eles, e agora é o nosso foco total nesse Campeonato Brasileiro, pra gente, como eu falei, é tudo e todos contra o Goiás, e então a gente, todos que amam esse clube, que vestem essa camisa, precisam de forças, e isso que aconteceu aqui hoje é a parte fundamental pra gente vencer todos os obstáculos daqui pra frente. Tadeu, você falou que o foco agora é o Brasileirão, você acredita que o Goiás pode buscar algo além da permanência na Série A nesse Brasileirão? A gente sabe que é um campeonato muito difícil, o mais difícil de todos os anos, assim como ano passado a gente já teve prejudicado em vários jogos, então a gente precisa ir passo a passo, a gente não pode tirar os nossos pés do chão, tirar a nossa humildade que a gente vem tendo, e sempre buscar mais, a equipe tá numa boa ascensão, então precisamos continuar crescendo, subimos uma posição, e agora é buscar subir mais posições, e assim indo, passo a passo, e até o final, como eu falei, trazer uma alegria muito grande ao torcedor. Tadeu, só te abusando de sua boa vontade, é tão bom, como é bom, como eu disse, temos a chance de ficar cara a cara com o Tadeu de novo, isso é muito bom, cara, eu prometo que a última, pegando esse gancho da reação do Goiás na Série A, quatro jogos invicto, vocês estão, deixaram o Z4, a crescente do time, com a filosofia do Armando Evangelista, é notória, a crescente do Goiás, aí que eu te pergunto, Tadeu, dentro de campo, nós estamos vendo as evoluções do Goiás, e fora de campo, eu queria que você falasse sobre as novidades do Goiás, Tadeu, o que que evoluiu na sua visão, no fora de campo, que às vezes, a torcida não sabe, nós da imprensa não sabemos, e é algo interessante revelar. É, claro que é um trabalho novo, não dá pra chegar assim, e conseguir mudar, talvez tudo que ele planeja mudar assim, né, mas, o importante é que a gente tá, tá dando resposta dentro de campo, hoje, apesar da derrota, a equipe criou, inúmeras oportunidades, infelizmente, eles foram felizes, em dois chutes, de rara felicidade, é, mérito total pra eles, né, que foram eficientes, exatamente, foi um grande jogo, né, infelizmente, mas agora a gente precisa olhar pra frente, né, são águas passadas, que o Goiás continue, foi sempre, na disputa dessas competições, né, tendo exemplo, outras, outras equipes, que estão sempre disputando as competições, sul-americanas, isso que vai aproximar, de buscar o tão sonhado título, né, sobre o Armando, dentro de campo notório, todo mundo já vê, né, o que tem acontecido com a equipe, fora de campo, é, procurar organizar o clube, em todos os, os departamentos, né, procurar todos, estarem alinhados, na, na mesma sintonia, o foco total, sempre no trabalho de campo, sempre no, no bem-estar de todos, sempre no, no, no ambiente, ser um ambiente leve, organização de viagens, de, de dia a dia, de treinamentos, dos jogadores, estarem sempre próximos, como uma família mesmo, que a gente precisa estar muito unido, então, são, são, são várias coisas, é, mostra que a equipe é muito unida, porque até para entrar para o treinamento, a equipe entra junto, está sempre junto, para sair, está sempre junto, então, é caminhar lado a lado, é, é, estar junto em todas as refeições, em todas as partes da, é, da concentração, é, são detalhes que às vezes, para alguns não, não tem muita diferença, mas, isso faz a diferença dentro de campo, você vê que a equipe, é, está se dedicando e correndo sempre um pelo outro, como eu falei, tem muitas coisas, eu acredito que ele tem ainda para implementar, e a gente precisa continuar nessa crescente, tendo os resultados, e, fazer o Goiás permanecer na primeira divisão, e, o Goiás permanecer na primeira divisão, para que, a gente tenha confiança na, na, no clube, que eu tenho certeza que o Goiás, ele só tem a ganhar com, com o Armando e toda a sua comissão. Obrigado, Tadeu, Zona Mista, Tadeu, gentilmente, atendendo a gente aqui, em nome, Tiagão, da nossa Emanuela, Boda Íntima, da Vedacil de Goiás para o Brasil, e também, claro, da nossa fantástica, Center Piso Sfera. Sim, meu querido André Rodrigues, gigante o trabalho da zona, Vinícius, deixando o vestiário, e passando a zona mista, olha o Vinícius. O Goiás estava tratando, é, tratando para poder virar esse, difícil resultado? Foi, com certeza, né, a gente, estava muito confiante, viemos focado para o jogo, infelizmente, a infelicidade de uma jogada ali, a gente tomou o gol, logo no início do jogo, é, claro que, é um banho de água fria, mas, agora, a gente está muito triste, muito chateado, porque era um sonho nosso, né, a gente queria muito passar de fase, a gente queria fazer a história, e, agora, vida que segue, né, tem, já um jogo, grandioso, já no final de semana, para a gente jogar, campeonato brasileiro, nós temos o, quanto antes, cada vez mais distanciada, do Z4, né, e a gente tem um duelo muito importante, muito difícil, que nós vamos para buscar os três pontos lá, contra a América. Vinícius, justamente isso, Goiás, fora da Sul-Americana, e agora é a Série A, até o final do ano, o que é guardado, Goiás, com relação a rendimento, focado só, no campeonato brasileiro? Cara, todo jogo, a gente entra para ganhar, para dar o melhor, né, claro que, nem sempre, acho que, em toda a área da vida, né, isso, nem sempre, as coisas saem como a gente quer, mas nós treinamos ali, estamos trabalhando todo dia, com seriedade, né, o nosso elenco é um grupo de grandes profissionais, que a gente sai todo dia de casa, né, nós somos homens, né, somos trabalhadores, a gente sai todo dia de casa, para fazer o melhor, né, o que esperar da gente, é a dedicação máxima, até o final do ano, até o final do campeonato, né, igual nós fizemos ano passado, né, buscar esse ano, né, buscar primeiro, é, distanciar do Z4, depois buscar outras, outras oportunidades no campeonato, outras conquistas, né, e tentar conquistar o máximo de pontos possível, quanto antes, para a gente ficar mais tranquilo no campeonato, na tabela, né. Vinícius, você viu aqui no estádio, né, o Serra Dourada lotou, 34 mil torcedores, do Goiás presentes aqui hoje, o que que você pode falar, o que que a torcida pode esperar do Goiás agora, no campeonato brasileiro, é inteiramente focado agora, fugir do Z4, e brigar por uma coisa a mais, talvez, uma outra vaga na Sul-Americana do ano que vem? Com certeza, não, primeiro, a torcida de parabéns pela linda festa que fez, né, nós queríamos dar muito mais para eles, dar alegria, né, mas, é, agora, a gente sempre teve focado no campeonato brasileiro, e quando era a Sul-Americana, a gente trocava a chave, foco na Sul-Americana, né, e, agora, a gente só tem um brasileiro pela frente, é focar 100%, né, com certeza, foi o que eu acabei de dizer, né, se afastar o quanto antes do Z4, para poder ter tranquilidade, buscar coisas maiores no campeonato. Vinícius, totalmente de forma jornalística, eu te pergunto isso, porque você, nunca, eu não vi ninguém falar, tem problema com o Vinícius, na imprensa, você não achou pergunta ruim, não tem isso contigo, é, hoje, isso aconteceu em alguns momentos, você pegava na bola, vaias da torcida para ti, você entende que as vaias estão sendo justas, injustas, qual que é o seu sentimento? Você sente que está marcado, é, por parte da torcida, ou não, como é que você vê o cenário, a sua relação com o torcedor, e ao mesmo tempo, o seu rendimento? Cara, meu rendimento, eu sempre tento buscar o melhor, né, como eu acabei de dizer, nós saímos de casa sempre para buscar o melhor, né, somos pais de família, somos homens, né, a gente sempre tenta trabalhar o máximo possível, e fazer o melhor, as coisas não acontecem, né, às vezes do jeito que a gente quer, né, fiz algumas jogadas boas, né, talvez um lance ou outro, a gente perde uma bola ali, a torcida, vai, a torcida está no direito dela, né, de vaiar, de xingar, quando eles acharem, agora a questão de estar marcado ou não, eu não sou um atleta que acompanha muitas redes sociais, né, então, às vezes as pessoas acompanham isso, ou se não no próprio estádio ali, vai, acontece, né, às vezes o resultado não vem, você faz uma jogada ruim, ou você tem um dia ruim ali, a torcida vai criticar, vai vaiar, como se eu também poderia ter feito, poderia ter feito gol ali, todo mundo comemorar comigo, isso aí faz parte do futebol, a gente tem que ter sempre a cabeça no lugar, né, não ligar com as coisas que vêm de fora, e se são justas ou não, isso aí eu, eu deixo para vocês, eu tenho a minha própria autocrítica, né, eu chego em casa, eu reflito muito sobre o jogo, eu sei muito bem o que eu fiz dentro de campo, quando eu saio do jogo, e mais isso aí, eu, eu sou um cara bem reservado, acho que vocês já, já perceberam isso, eu prefiro, guardar isso para mim, se eu tiver mal, eu, eu posso ter certeza que eu sei, né, bem quando eu estou bem, também eu sei, e mesmo mal ou bem, eu sempre tenho que buscar melhorar, né, a gente nunca pode se acomodar em momento nenhum. Vinícius, agora o Goiás só tem a Série A pela frente, o que vocês esperam do próximo jogo, contra o América Mineiro, fora de casa? Bom, eu disse aqui um pouquinho antes, né, de você chegar, a gente espera fazer, fazer um grande jogo, né, um jogo muito difícil, né, Campeonato Brasileiro, não tem jogo fácil, não tem time bobo, né, o América está querendo, é, claro que eles estão um pouco diferentes, né, da gente na tabela, mas está querendo a mesma coisa que a gente, pontuar, fazer os três pontos, para estar quanto antes, longe dessa zona incômoda, que é o Z4, né, e o nosso, nosso objetivo é esse, pontuar, fazer o máximo de pontuação, né, se a gente vai lá com a cabeça de ganhar o jogo, né, um jogo fora de casa difícil, mas nós vamos buscar a vitória, para pontuar, sair desse, de perto ali, dessa zona, né, e galgar saltos, galgar saltos maiores no Brasileiro. Só da minha parte, para encerrar, ainda com relação ao tema anterior, o detalhe, se cobram, é porque sabem que, ali tem onde cobrar, tem o porquê, não é porque de cobrar, ali dá resultado, já viram o futebol que você tem, a cobrança só é feita, e quem já apresentou algo antes, né, também tem sentimento também, ah, se devem estar cobrando de mim, é porque sabe, né, que, eu já apresentei algo muito positivo no Guarajos, tem um outro lado também da situação. Não, com certeza, não, eu não, se eu, não sei se eu me expressei mal, mas a cobrança aqui é sempre bem-vinda, ela é sempre bem-vinda, claro que, quando, às vezes, há falta de respeito, assim, a gente fica chateado, né, porque nós somos, nós somos profissionais ali, somos seres humanos, estamos fazendo nosso trabalho, mas a cobrança é sempre bem-vinda, eu sei o que eu posso render, eu sei o que eu já rendi, e eu sou o primeiro que me cobra, isso aí vocês podem ter certeza, eu sou sempre o primeiro que me cobra, eu nunca me acomodo com nada, por isso que eu cheguei até aqui, até esse grande clube aqui, porque eu nunca me acomodei, eu poderia ter muito bem me acomodado lá atrás, quando eu fiz um campeonato bom no Náutico, ou em outro clube, não, nunca me acomodei, não, eu sempre busquei mais, sempre busquei mais, infelizmente, às vezes, a gente tem algumas coisinhas do dia-a-dia, lesão, que faz parte da nossa profissão, mas isso aí a gente supera, e a gente vai para cima, eu sou um cara que sempre estou trabalhando, estou sempre buscando melhora, você pode ter certeza disso. Obrigado Vinícius, Zona Missa Vinícius, ele foi o nosso último convidado, Tiago, aqui na Zona Missa do Verdão, Zona Missa Goiás, sempre em nome da nossa Emanuela Moda Intima, acesse Tiago, emanuelamodaintima.com.br, também em nome da Vedacil, de Goiás para o Brasil, e da nossa fantástica Center Pizzos, disparado, do maior shopping de porcelanatos, pisos e acabamentos de Goiás, o Tiago, parabenizando, viu, duas situações, Tiago, só para fechar o microfone aqui na Zona Missa, a organização da Zona Missa, aqui no Serra Dourada, viu, algo realmente, padrão Copa do Mundo, viu Tiago, muito bem organizada, pelo pessoal da Comebol. A Jona Missa,